Salve, salve galerinha, trazendo aqui mais uma vez um vídeo diretamente do Corvio, de Celeste, Corvio dos Ladrões, vamos ver. Tuf, hoje temos aqui o Nem Ligo da Tuf, com inquebrável perfeito, 4.5 de vida, atributo 4.5 de vida, 9 de chance de crítico e 676 de potência de habilidade, ótimo para PVR, ótimo mesmo. Temos aqui a Enjoelheira da Diretriz, com 7 de chance, mochila do Patriota, com 4.5 de chance de crítico, 5.742 de proteção balística, mais 29 de aceleração com talento isolado. Temos aqui a mochila do Red Wear, com 308 de potência de habilidade, 5.5 de dano crítico e 9.388 de vida com talento vida ao matar. Temos aqui o Aluvo do Dilema, com 26 contra elementos nocivos, e 151 de potência de habilidade. Temos aqui um Coldre, pô, esse Coldre aqui tá melhor do que o meu, velho. Temos aqui um Coldre do Ponta de Lança, 4.0 de chance de crítico e 545 de potência de habilidade. Show de bola esse Coldre, velho. Muito bom. Temos aqui um Coldre do Aze 8, com 8 de chance, mais 5 de dano crítico. Temos aqui uma P4. P4 militar, com leveza, com talento leveza, mão de jazz e desuntada. Temos aqui um Díceros de cano curto. Díceros de cano curto, com talento finalização, mão de jazz e vascale. Temos aqui uma Luva da China, ST-520. 4 de dano de submetralhadora, mais 4 dano de rifle, com talento dano crítico. 15% dano crítico. Olha, pra pvp, olha. Pra quem não tem, vou até falar pra um colega meu aqui, que esse Coldre tá muito bom. Ele quer fazer um build de sub. Temos aqui um Coldre de Sokolov, com 5 de chance. 105 de potência de habilidade, com 14.200 de vida, com talento devastador. Temos aqui SU Assistência, que é o aparelho, com 93 de potência de habilidade, 3.5 de velocidade de recarga, 2 de dano de granada. Temos aqui um lançador químico, com fita de alimentação, com mais 6 munição. Show de bola. Mais 6 munição, velho. Aí sim, show de bola. Ainda bem, que foi o vendedor do Covid de hoje. Vamos ver o reset do mapa, né? DZ West, só mochila. DZ Sul, só luva. E DZ West, só colete. Ferris Grupo tá no mundo aberto. Gila Guarda, abrigo de emergência federal. Araldi tá no Potomac, a 20 Center. RK, no Ilha Rúzio. Temos aqui o Alpes Memorial Lincoln. Tuf tá no mundo aberto também. Petrov, cedo, DCD. Murakami no mundo aberto. Sokolov, no Museu Nivel Point. Serp, no mundo aberto. E Serp, aqui na Missão Arena District Union. DH, na Grande Washington Hotel. Sokolov, no mundo aberto. Temos outra parte do Ferris aqui no mundo aberto. E mais a 511, né? No Jefferson Plaza. Show de bola. Então, esse foi o reset. Também temos equipamentos verdes no mundo aberto. Show de bola. China. No Zoológico Nacional. Acho que só isso mesmo. Temos a providência de defesa na área da Casa Branca. É, gente. Esse foi o reset diário do mapa, né? Pra quem tá acompanhando nossos videozinhos aí, sempre. Quem quiser compartilhar com os amigos aí que jogam o Division. Esse aqui é o reset do 22. Bom dia, por hoje é só, é nóis. Beleza. Fui, galerinha. Bom dia. Obrigado.